E eu foquei. E percebi que pra isso eu tinha que vender. Fui procurar qual é o melhor caminho pra vender. E eu encontrei. O melhor caminho pra você vender é você vender a verdade. É você procurar extrair daquele produto que você tá vendendo as suas melhores características. E comunicar isso para o teu cliente. Se você acredita no que você vende, se você compra a ideia do que você vende, dificilmente, por melhor vendedor que você seja, vender algo que você não acredita, algo ruim, é difícil. É difícil. Você comprou a ideia, você estudou o produto. Eu não posso vender um copo desse que eu não sei nem que material foi feito esse copo. Se você conhece o produto que você tá vendendo, estuda ele muito, e extrai dele as melhores características, e consegue comunicar bem para o interlocutor, para o teu cliente, certamente você vai vender.